Olá, queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Aqui é Pai Francisco Borges. Nossa, já se faz 11 anos de parcerias entre nós aqui no YouTube. Eu sou mestre de magia, sacerdote umbandista, e é sempre com grande prazer que eu oriento pessoas, seja aqui no meu canal do YouTube, seja no meu Instagram, que é arroba Pai Francisco Borges, ou através das consultas e rituais que realizo pra pessoas de vários cantos do nosso país e de muitos outros países que me acompanham. Gente, olha, tô gravando hoje uma simpatia poderosa na linha de São Benedito, Corrente das Almas, aqui, ó. Vai estar completo aqui no nosso canal em um outro vídeo, tá? Daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês na prática. Tô aqui pra dizer pra vocês o quanto eu admiro, respeito vocês, ao mesmo tempo sou grato por essa parceria de tantos anos. Faz 34 anos que o meu caminho de espiritualidade está aberto e venho me desenvolvendo a cada dia. Aqui no canal eu estive um pouquinho mais distante, por quê? Algumas pessoas sabem, outras não. Nos últimos três anos, a minha família aumentou. Eu, que tinha um filho, por adoção, que é o Vitor, que alguns de vocês que me acompanham durante muito tempo, viu e acompanhou o crescimento dele. Pessoas que me acompanham nas rádios, que já tive programa em várias partes do Brasil, e outros meios, programas de TV, acompanhou também o crescimento do meu filho Vitor. E quando ele estava com 12 anos, eu decidi entrar na fila da adoção novamente, adotei mais cinco filhos. Então, hoje eu tenho seis filhos. E devido aos afazeres de quem é pai solo, eu tive que me dedicar um pouco mais a eles, nunca deixando de realizar os meus rituais, os meus trabalhos, enfim, tudo isso que amo fazer. Mas, aqui no YouTube, eu tive que gravar menos vídeos. Porque, você sabe, né? Família é algo muito, muito sério e precisa de uma demanda de tempo. Ainda mais quando os seus filhos vêm por adoção. Porque quando eles vêm por adoção, eles vêm com algumas necessidades que são muito específicas, sabe, gente? E, portanto, necessitam também de ajuda, de apoio, de atenção mesmo. Ó, hoje eu tenho, dos meus cinco novos filhos, eu tenho o João, que tem cinco anos, chegou com três anos, agora tem cinco anos. O Davi, que chegou com cinco anos, agora tem sete. O Maico, que chegou com oito, e agora tem doze anos, vai fazer doze anos, esse daqui a dois meses, o Gabriel, que chegou com doze, e hoje tem quinze. Então, a minha família aumentou. Mas, agora que já faz três anos desses novos processos, eu irei me dedicar um pouco mais ao meu canal novamente. Eu acredito, e sempre com base na estabilidade, né? Estabilidade e coerência. Eu acredito que o nosso canal tenha bastante coerência, porque eu sempre, em todos os meus vídeos, independente de quais formas de orientação eu passei, se por simpatias, se por mensagens, eu sempre disse a importância da gente lutar pela nossa família, da gente buscar evoluir, da gente entender que a gente não está nesse mundo só porque tem espaço, ou numa necessidade desenfreada de conseguir dinheiro, progresso, conquistas. Os bens materiais, é lógico que são importantes, mas eles não nos fazem o ser humano que somos. Então, a família, em especial para mim, é algo muito especial. Por isso que eu lutei bastante para ter a minha família. Hoje, as coisas mais equilibradas, eu consigo também voltar a me dedicar, porque vocês que sabem, me acompanham, sempre o que fiz foi com muita dedicação e destreza, sabe? Detalhe tudo aquilo que foi feito. E isso me orgulha. A coerência dessa caminhada, só aqui no YouTube de 11 anos, é sempre voltado, na verdade, no caminho bom, sabe? Num direcionamento que tenha coerência. Nesses últimos tempos também, eu sou jornalista, já há muitos anos, decidi embarcar numa nova caminhada de formação, então comecei a cursar Direito, estou hoje no quarto ano do curso de Direito, faltando um ano só para a formatura, estão todos convidados desde já, enfim, eu fui evoluir em outras questões também, porque a vida é assim. A gente tem que ter novos desafios se assim a gente desejar. E eu sempre quero novos desafios, mas nunca abandonando e nunca deixando a minha base, que são nutridas, as minhas bases são nutridas pelas questões espirituais e o direcionamento de Seu Zé Pilintra, do Preto Velho Pai João da Caridade, do Caboclo Pena Branca, do Baiano Zé do Coco, do Exu do Ouro, do Exu Sete Encruzilhadas, do Exu Veludo, as Lebaras, que são as Pombogiras, e todas as demais correntes que perpassam em minha trajetória espiritual. Estou hoje aqui com essa simpatia, que daqui a pouco estará no nosso canal aqui, e gravei esse vídeo para a gente entender que eu estou à disposição de vocês para consultas e rituais no WhatsApp 11 959 20 42 15. 11 959 20 42 15. Pode chamar a minha secretária, que é a Ivani, peça informações para ela. Todas as consultas que faço, todos os pagamentos para consultas ou trabalhos, aparecem no meu nome, tá? Nunca façam depósito em contas que não apareçam o meu nome, Francisco Eduardo Borges dos Santos, para evitar que vocês caem em qualquer golpe ou pessoas querendo se passar por mim ou da minha equipe. O WhatsApp do meu consultório 11 959 20 42 15, para consultas. E tem o fixo também, que é 0 operadora 11 3255 20 05. 0 operadora 11 3255 20 05, tá bom? Ó, estou feliz de já poder, nessa fase, um pouco mais calma, as questões envolvendo a chegada dos meus filhos, e esse familiarizar da nossa estrutura como família, da minha questão como paternidade, agora eu posso me dedicar um pouco mais, nunca deixei de me dedicar, mas agora com uma quantidade maior de pessoas que eu posso atender, já que nos últimos tempos eu estava atendendo menos por essas questões também, tá bom? Chama no WhatsApp 11 959 20 42 15, que já estou aqui, o pai está on, e eu estou junto com vocês. Tchau, tchau.